Eu acho que se reatou uma boa tradição, que era o Presidente eleito brasileiro, na primeira deslocação ao estrangeiro, passar por Portugal. E assim será, já em Abril, de 22 a 25. Com a cimeira entre o Presidente Lula e o Primeiro-Ministro Português, e a visita de Estado, o meu convite, que culmina na participação da cerimônia no 25 de Abril e finalmente na entrega de um prémio. O Presidente da República diz que não tinha conhecimento da hipótese de Lula da Silva discursar na sessão do 25 de Abril no Parlamento. Marcelo Rebelo de Sousa evitou comentar o caso e diz que essa é uma competência do Parlamento. Eu não tinha que me pronunciar nem ter conhecimento dessas matérias porque a Assembleia é que tem a última palavra. E a Assembleia terá, na toda a última palavra, como tem sempre, em relação às sessões, como o Sr. Presidente da Assembleia tem esclarecido. A visita de Estado, o meu convite, o meu convite, não tinha que me pronunciar, que culmina na participação, na participação. Nem ter conhecimento dessas matérias, a cerimônia no 25 de Abril, a cerimônia no 25 de Abril, porque a Assembleia é que tem a última palavra. O meu convite, o meu convite, o pior que podia haver era agora o Presidente da República e me excluir-se, em uma questão que é uma questão de definição pela própria Assembleia da República.